Eu esqueci outra coisa que é importante também. O que é validado depois que você faz... Não é que é validado, assim. O que é interessante depois que você faz esse amontoado de situações e que você chega a uma equação? É que essa equação é empregada para os estudos que validam determinados candidatos a medicamentos ou produtos naturais ou o que quer que seja do estudo que você esteja fazendo. Você quer vender uma droga, você quer estudar um metabolismo específico. E você quer saber se aquele inibidor tem natureza A ou B. Para exemplificar isso do ponto de vista prático, eu vou abrir aqui uma prancha. Eu vou abrir aqui uma prancha... Aliás, eu não vou abrir a prancha desse jeito, não. Eu vou abrir a prancha neste programinha. Que são os exemplos de inibidores enzimáticos. Os exemplos de inibidores enzimáticos que a gente tem que contemplam essas situações que foram elencadas. Então, estes são alguns exemplos de inibidores enzimáticos. Então, eu vou mostrar para vocês algumas pranchas do competitivo. É melhor eu ficar menorzinho. Do competitivo, do incompetitivo e do não competitivo. Então, deixa eu assinalar aqui. Deixa eu ver se eu tenho bem claro a minha canetinha de lesura. Canetinha de lesura. É, só para a minha bregosa. Deixa eu colocar ela bem vermelha. Então, aqui você tem alguns desses exemplos, tá bem? Aqui você tem a droga. Aqui você tem a enzima em que a droga pretende se ligar. E qual que é a indicação de uma doença. Aqui você tem o quadro dos chamados inibidores competitivos. Tá certo? São os inibidores competitivos. Então, veja que essas chamadas estatinas... Chamadas estatinas... Aliás, está escrito ali em inglês, né? As chamadas estatinas são inibidoras competitivas de uma enzima chamada HMG-CoA-Redutase. É um palavrão aí. Droximetilglutaril-CoA-Redutase. Cujo alvo principal... Alvo não. Cujo objetivo principal é a redução do colesterol. Tá certo? Então, a alovastatina, a provastatina e outras estatinas. Ao passo que o Captopril, que já foi considerado o maior ou mais comercializado medicamento no planeta, na década de 80, se não me engano, no final de 80, metade da década de 80, é o inibidor competitivo da chamada enzima conversora de angiotensina. Não confundir com ACE2 ou ECA2. Essa é a ECA. E-C-A. Enzima conversora de angiotensina. A enzima conversora de angiotensina 2 é aquela que está associada à angiotensina 7 e à angiotensina 9 em cima da manifestação do COVID-19, do SARS-CoV-2. Essa aqui é para você abaixar a pressão arterial. Veja que o alvo é esse. Os coquetéis, isso aqui pode ser visto, inclusive, como coquetel. É um coquetel anti-HIV e mistura alguns desses inibidores. Eles são inibidores de uma protease da síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, vai combater a ACE. Assim você tem outros. O Viagra, por exemplo, que é muito famoso para a disfunção erétil. Estava vendo glaucoma, mas não, a disfunção erétil masculina. Ele ataca a chamada fosfodiesterase PDE5, específica relacionada à produção de óxido nítrico e esvaziamento de corpos cavernosos penianos também. E por aí vão outros exemplos dessas competitivas. As não competitivas existem também. Existem, então, alguns que são relacionadas à ação de uma transcritase reversa do HIV, ou seja, uma enzima que transforma RNA em DNA para ele ser incorporado no genoma e expressar o vírus, por assim dizer, também para a AIDS. Algumas dessas drogas, que são drogas mencionadas aqui, que são drogas cancerígenas também. Drogas para depressão, essa aqui é muito famosa, trazodona, tá bem? São os não competitivos. E existem também exemplos dos incompetitivos. Incompetitivo, por isso que eu escrevi lá como IUNA. Os incompetitivos, em que aparece, por exemplo, o ácido valpróico para o metabolismo xenobiótico, ou seja, metabolismo de drogas exógenas do corpo, né? Detoxicação que é feita por vezes, por mecanismo P450 microsomal hepático, tá certo? E algumas outras drogas, como por exemplo, essas que são relacionadas a câncer prostático, tá certo? Inibidora dessa droga aqui de forma incompetitiva, ou seja, ela não se liga no sítio ativo e também não se liga fora, ela se liga no substrato de alguma forma. Aliás, são drogas, porque exemplos na natureza, exemplos na natureza de enzimas com inibição competitiva, vou até colocar um, puxar aqui, na natureza é muito raro, tá? Na natureza é raro, tá? É raro. Essa raridade, por exemplo, se dá com uma oxidase de fenilalanina, tá? Então a fenilalanina oxidase é um exemplo. E há razões dessa, vamos dizer, de se mostrar com poucos eventos. O competitivo acaba sendo o mais comum mesmo de se encontrar. E o não competitivo como substâncias que muitas vezes estão ligadas à modulação metabólica, né? Lembra disso da graduação? Quer dizer, uma substância que se liga numa enzima, mas não no sítio ativo, um ADP. Então, isso aí a gente viu quando colocou as estruturas de enzimas também, na parte estrutural, não cinética, mês passado, se não me engano. Agora não é mês passado, talvez seja até mês retrasado. Quer dizer, você tem, e está lá no livro de bioquímica estrutural, também com J-Mol. Você tem sítios de ligação para ADP, sítios de ligação para NADPH, sítios de ligação que modulam, por exemplo, a atividade de homenzíneo para mais ou para menos. É o que a gente deve ver na parte de metabolismo com mais afim, tá certo? Beleza. E uma última curiosidade, que são a origem de descobertas de alguns desses inibidores inativadores, como é que está o meu babado? Tá aqui. Desses inibidores inativadores, a origem e descoberta dessa origem. É interessante que, por exemplo, a aspirina, que é inibidor da ciclooxigenase, tanto a 1 quanto a 2, portanto ela não é seletiva, não é chamada COX, essa enzima, ela ciclooxigenase, ela tem o apelido de COX, e a COX-1 é fisiológica, a COX-2 está relacionada ao processo inflamatório pela próstata glandina. Os chamados inibidores COX-seletivos são aqueles que pegam só a COX-2, porque a COX-1 ela está associada à proteção do epitélio gástrico, tá bem? De proteção de muco gástrico, inclusive, e regulação de prótons H+. Ela é um modificador covalente, tem o uso analgésico, e ela vem de um remédio tradicional, que é o SALIX, ácido acetil salicílico, SALIX, da planta do SALIX. Mas tem coisas interessantes nesse quadro aqui, como por exemplo, opa, vou pra cara, como por exemplo, descobertas acidentais, descobertas acidentais, olha que interessante, quer dizer, principalmente o Viagra, o Viagra, por exemplo, que é inibidor da fosfodigesterase, como inibidor competitivo, ele foi descoberto acidentalmente, porque se a gente observar o Viagra, o Viagra, ele está na classe dos competitivos aqui em cima, opa, ele está na classe dos competitivos aqui, ah, não está, ele é chamado de Sildenafil, Sildenafil, ou seja, ele parece com o nome Captopril, Elanapril, que são remédios antiimpertensivos, ele foi lançado inicialmente pela Pfizer como um remédio antiimpertensivo, mas na anamnese dos pacientes ela é registrado muito mais a melhoria da performance sexual do que propriamente a redução da pressão arterial e a empresa que não é boba nem nada, pegou e lançou esse medicamento aqui para uma outra função do que aquela originalmente concebida, tá, não foi uma descoberta acidental, o próprio lítio também, para depressão, carbolítio, por exemplo, que é um remédio empregado para depressão, um inibidor incompetitivo, aqui, depressão e mania, ou depressão mania, também foi uma descoberta acidental, tá bem? Então, o que eu tinha que colocar adicionalmente para vocês é isso em relação a essas apresentações, para exemplificar claramente aonde que você tem esses inibidores aí, de forma comercial. não.